Ela vê os amigos de peça no baile, ela começa a jogar a sereca Hoje tu vai dar buceta, hoje pra tropa da boca O Barcelona te pega de frente, meu irmão de Rony te arrebenta toda Hoje tu vai dar buceta, hoje pra tropa da boca O Manel e o Lourinho, bota tudo dentro dela O Gordin da Bagda, bota tudo dentro dela O Gordin da Bagda, bota tudo, 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 tudo dentro dela Fá troca no pau de Ereca, se atroca no pau de Ereca Se atroca no pau de Ereca, se atroca no pau de Ereca Mano o Paulinho e o Rebelde, bota tudo dentro dela Que nela é o que bota nela, o 90 é disposição O brinquedo vai no trato, bota tudo dentro dela Meu Mano K-17, bota tudo dentro dela Falei quem arrebenta na via, bota tudo dentro dela Fá troca no pau de Ereca, tereca no pau de Ereca Se atroca no pau de Ereca, tereca no pau de Ereca Deixa ela vir, deixa eu não vir, passou na Ereca por cima de mim Deixa ela vir, deixa eu não vir, passou na Ereca por cima de mim Meu Mano K-17, bota tudo dentro dela Fá troca no pau de Ereca, tereca no pau de Ereca Faciada, tereca no pau de Ereca, tereca no pau de Ereca, tereca no pau de Ereca no pau de Ereca E aí, Dênis, arrasta o momento Pois amigo tá cozeiro Pois amigo tá cozeiro Pra mandar, mandar pra elas Pois amigo tá cozeiro Pois amigo tá cozeiro Pra mandar, mandar pra elas Você está curtindo que tem Benito Fuzero, o puto e boado E faz o seguinte que o bonde tá galudão e vai te tacar o pau firme Vai te tacar o pau firme Alô na guceta, guceta no pau Desce os cara do batu Alô na guceta, guceta no pau É fuk, fuk na buceta Vai, 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 jerequinha Vai, 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 espadinha Vai, 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 vai A CIDADE NO BRASIL E não importa se ele vomer o pai Gakule 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 Vem, vem, vem Esta mão do meu piro Esta, não, esta mão do meu piro た mão do meu piro Mata, não, nada, nada se você país dê problema Para todo momento Música 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 POTANELA 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 GATUTA SHREGA DELA VAI BOTA NA SHOTA DELA Cosa, 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 c Você está curtindo? Fique aí, VN, tô com o zero O burro igualado Eu vou empurrar nessa nossa torre Eu vou empurrar nessa nossa torre Eu vou empurrar nessa 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 torre Esse tambor do titi que faz a disputa dança O que é que é que é que é